Alô pessoal, o programa da tarde tá começando com a patrulha do consumidor e o drama de uma mulher que foi baleada em setembro do ano passado durante um tiroteio e até hoje convido com uma bala alojada na cabeça, porque não consegue agendar a cirurgia. E você também vai conferir como ficou aquele caso da pulseira que estava com o preço errado, mas a loja não queria vender pelo valor da etiqueta. E ainda hoje o quadro Chamada da Esperança, com três histórias emocionantes de pessoas que dedicam a vida a ajudar os outros. É, o programa da tarde já está no ar! E ainda é, pode aplaudir, porque a partir de agora é informação, é prestação de serviço, é alegria. Comigo, com o Ciciano Pinheiro. Boa tarde, boa tarde, gente! E um grande elenco, Celso Lúcio Bono e a sua patrulha, direto do centro do poder de Brasília, que tá fervilhando com muita coisa acontecendo. E é claro que o Celso, na sua condição, está lá nesse momento em Brasília. E vai falar de lá sobre os casos da patrulha do consumidor. Ô Tice, como é que pode uma pessoa ficar com uma bala alojada na cabeça durante tanto tempo? Não sei como isso funciona, Brito. Eu não sei como é que a pessoa não tem nenhum problema de saúde. Será que essa bala pode sair do lugar? Será que a pessoa tá correndo um risco permanentemente? Imaginem o que ela pensa sobre isso. Em setembro do ano passado, a Rosemary passou no bar de um casal de amigos, e acabou sendo vítima de uma bala perdida. Situação que tem acontecido muito, inclusive, no Brasil. Porque chegou no momento em que acontecia um assalto. A bala ficou alojada na cabeça dela. Tá aí ela, bem-vinda. E a Rosemary espera há dez meses por uma cirurgia. Vamos tentar imaginar o que é que passa na cabeça dela. Imagina você conviver, você saber que você tem uma bala na cabeça. Vamos ver a reportagem do Carlos Cavalcante, o nosso patrulheiro, e entender direitinho esse drama que vive a consumidora. E apesar da chuva, a patrulha do consumidor foi novamente acionada. Nós estamos chegando ao bairro do Imirim, que fica aqui na zona norte de São Paulo. Viemos até aqui para contar uma tragédia que aconteceu no dia 26 de setembro do ano passado. A personagem principal dessa história é a Rosemary Rita dos Santos, uma consumidora que saiu da sua residência, que fica a poucos metros daqui, e veio até esse bar que estava fechado. Ela veio aqui com o objetivo de apenas tomar um café e rever os proprietários, amigos de muito tempo. Só que no momento em que você estava aqui, Rosemary, três homens jovens armados anunciaram o assalto. Dentro do bar, estavam três clientes jogando sinuca, o proprietário e a esposa. E foi aí que aconteceu a reação do proprietário. Quando chegaram e que eles acionaram o assalto, ele saiu do lado de dentro e veio para cá para fora. E foi na hora que ele foi para cima do rapaz, aí começaram a atirar. Foi tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. A Rosemary tem hoje uma bala alojada na cabeça. Olha, aqui está o carocinho. Aqui é bem visível essa marca. À medida que a gente toca, a gente percebe. Assim que os tiros foram disparados, uma das balas provavelmente ricocheteou na geladeira. Essa bala veio parar na cabeça dela, ela não viu o que aconteceu. Foi levada primeiro para o hospital da Cachoeirinha, onde permaneceu quatro dias internada. E depois foi para um outro hospital do Mandaki. E até hoje você aguarda uma cirurgia para retirada da bala. É, espero ele me chamar, me ligar. Como eles falaram que ia me ligar, até hoje nunca me ligado, né? E nós vamos buscar uma ajuda, vamos buscar uma solução para que o caso dessa pessoa possa ter aí um final feliz. Porque o proprietário do bar, na troca de tiros, ou melhor, durante o momento em que os assaltantes atiraram, acabou sendo atingido no rosto e perdeu a vida. O Devair acabou morrendo, a família está se reconstituindo diante de uma tragédia como essa. E é claro, o nosso principal objetivo é ajudarmos a consumidora. E por isso, nós viemos até aqui. Vamos até a sua casa para a gente poder continuar essa história. Vamos até lá. Bom, a Rosemary, na época, perdeu inclusive o emprego. Ela cuidava de uma senhora, teve uma dificuldade enorme para poder voltar ao mercado de trabalho. Hoje você cuida de um casal de idosos, né? É isso. E quando você tenta ligar para o hospital do Mandaki para poder marcar essa cirurgia, não tem conseguido? Não. Às vezes dá o culpado, às vezes ninguém atende. Chama, 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 ninguém atende. E você já está há bastante tempo tentando essa cirurgia, que é uma indicação médica, né? Ah, isso. Tá certo. Bom, vamos tentar ligar aqui, vamos tentar fazer um teste que se a gente consegue ligar. Ela realmente não tem conseguido, é uma dificuldade muito grande. A Rosemary é uma pessoa muito simples. Ela é mãe de cinco filhos. Ela precisa trabalhar. Na época, ela perdeu o primeiro emprego. Ela cuidava de uma pessoa idosa. Mas você não consegue marcar essas consultas? Não. Tem dificuldade? Isso. Bom, hoje ela vive ainda o trauma de ter sido baleada num assalto. Infelizmente, como nós temos, deixou uma pessoa morta. E você está tentando ligar aqui, não conseguiu, né? Não consegue, né? Bom, nós vamos voltar para o palco, pedir a ajuda de vocês para que a situação dessa moça, uma moça que precisa cuidar dos filhos, precisa estar bem no mercado de trabalho, possa ser resolvida. Porque é evidente as dificuldades que ela está enfrentando por conta de ter sido baleada num assalto aqui na Zona Norte de São Paulo. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. É uma coisa inusitada, né? A gente sempre ouve falar que aconteceu, ah, porque tinha uma carteira no bolso, alguma coisa de metal, bateu o tiro na caneta e desviou. Mas a pessoa com uma bala na cabeça... E ela está aqui, a Rosimeire. Bem-vinda, Rosimeire. Bem-vinda. Dei junto com uma amiga, a Marina. E nós também convidamos o doutor José Carlos dos Santos, que é o nosso consultor para esses assuntos complicados... Boa tarde, gente. ...complicados que envolvem a saúde, a medicina. Eu queria saber da Rosimeire, para começo de conversa, porque a gente já vai falar com o Celso lá em Brasília, né? Como é que você está se sentindo depois que isso aconteceu? Isso mudou a sua vida de alguma forma? Você é a mesma pessoa? Como é que você está convivendo com um projétil, como dizem os policiais, alojado na sua cabeça? Então, boa tarde a todo mundo. Então, eu sinto muita dor no olho. Eu sinto tontura, enjoo e dor de cabeça também. E assim, na vida, você vai viver na vida assim... Você foi se acostumando com isso? Espera esse me ligar, que diz, que vai me ligar, nunca que liga. E aí... Há dois anos você convive, então, com essa dor? Um, vai fazer. Não. Um agora em setembro. Ah, foi em 2014. Isso. Vai fazer um ano. De qualquer forma, é bastante tempo. E aí eu pergunto ao doutor José Carlos, é possível que a gente está vendo aqui que ela está com esse problema, está até com um calombo aqui na testa, né? Mas, como é que a pessoa consegue, doutor? Isso que está acontecendo com ela é normal? Não. Pode acontecer, Brito. Tudo depende da velocidade, da energia da bala. Me parece, pela história, que a bala foi ricocheteada. E a testa, como atingiu a testa, a testa é na área mais forte do nosso crânio. É uma dupla, tábua dupla na região anterior. Quem joga a bola, você cabeceia de frente, não sente nada. A cabeceia aqui dói. Então, tipo, ela teve a sorte, a bala ricocheteou e foi para essa região mais resistente. A bala bateu e ficou. Mas ela está dizendo que sente dor. Não, aí vamos chegar no ponto. A bala não vai migrar, porque aqui na cabeça, eu tenho uma membrana que cobre todo o couro cabeludo, todo o crânio, chamada galha. Tanto que o galo, que quando a gente bate a cabeça, não é do galinha. É a galha que dá o galo. Ela ficando ali, ela vai incomodar para cima ou para baixo. Ela pode provocar edema local, tá? Está muito perto da sobrancelha. Então, pode interferir um pouquinho na cuidado visual. Às vezes, pode embaçar um pouco a visão. Agora, ela poderia conviver com essa bala dentro da testa dela, da cabeça dela, a vida toda? Se ela não tivesse sintomas, poderia. Essa semana passada, no nosso hospital, nós tiramos um rapaz, um segurante, que tinha duas balas. Uma no meio das costas, dentro do tórax, e uma aqui em cima. Essa não está incomodando, essa incomodava. Então, tiramos essa e ele ficou com essa. Agora, como ela está sentindo dor, né? Que ela falou que não está enxergando direito, está sentindo dor, tem enjoo. Por conta disso, então, ela teria que, essa bala teria que ser retirada. Vamos dizer... Tício, eu gosto de dizer uma coisa, que é o seguinte. Tudo depende de se conversar, explicar para o paciente. Se ela tivesse passado com o neurologista, ele explicar tudo para ela, vamos conversar, vai tomar esse remedinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ela esperaria um ano, um ano e meio e tirava. Mas ninguém explica. Você não passou com a boca? Não. Mas você não foi a dois hospitais? Foi. Fui no estado do Vila Nova Cachoeirinha. Foi o que me mandaram para lá, né? Passei lá. Passei numa... Passei não. Estação do Pronto Socorro, não foi? Não escutou a tela, ela olhou, apertou e não falou nada. Foi muito superficial o atendimento. Já deveriam ter tirado essa bala que ficou alojada na testa dela. Não, inclusive, Brito, a bala está solta. Está solta. Se você manipular, a bala está solta, que eu já manipulei. Então, quer dizer, ela não está fixa no coço. Então, abre pé, separa e tira. Não é uma cirurgia das mais delicadas? Não, não. Não há risco. Então, agora chegou a hora de falar do Celso. Tiziane, toda cirurgia tem um risco. Mesmo que seja cirurgia a plástico para tirar uma verruguinha, pode acontecer, mas não creio que não. Não é das cirurgias mais delicadas e nem das... Não, não. Oferece maior risco. Basta conversar, Brito. É falar para o paciente, conversar, abordar o assunto. Nós não temos condição de fazer agora. Tem uns casos gravíssimos. Olha, assim que puder, garante que a gente vai ligar. Elas estavam tranquilas. Vamos a Celso Russomano, que está em Brasília, porque o caso dela é o seguinte. Pelo que estão dizendo, não houve atendimento adequado nem no hospital Cachoeirinha e nem no hospital do Mandaqui, né, Celso? Boa tarde. Boa tarde, Brito. Boa tarde a você. Boa tarde a Tiziane. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pois é. A gente traz esses casos aqui para mostrar para você que está nos assistindo que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e que eles têm que ser eficientes de acordo com o que estabelece o artigo 22. Então, se a gente for ler o texto do artigo 22, independente da gravidade ou não do caso, está incomodando ela, atrapalha no trabalho dela, ela sente tonturas, dores que devem ser investigadas, porque a gente, o doutor José Carlos, apalpando aí, notou que o projétil parece estar na parte externa do crânio, mas pode ser que tenha alguma, que esse projétil, ele tenha na hora que bateu no crânio dela, ele tenha se estilhaçado. Pode ser que alguma outra coisa está incomodando ela. Eu não sei, ele examinou a tomografia aí, ele tem mais propriedade para dizer, porque ele está com a documentação aí e é técnico e eu não. A minha tecnicidade é em direito. Mas aí o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte, olha, os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. É adequado o serviço? Ela foi atendida no hospital, ela foi internada quando ela foi vítima desse projétil, dessa bala, ou seja, deste assalto. Diga-se de passagem, o proprietário do bar, quando viu os três na porta do bar, ele saiu de trás do balcão com um facão na mão e aí foi baleado. E por causa desse tiroteio, sobrou uma bala que reconstituou e acabou no crânio dela. Quando eles fizeram a sutura, quando eles atenderam ela no hospital, eles deveriam já ter feito a retirada. Se é que é uma retirada simples, como o doutor José Carlos está falando, deveriam ter feito a retirada do projeto. Por que não fizeram? Qual o motivo para não ter feito? Se isso poderia ter sido feito no pronto-socorro com facilidade, né? Não tinha uma tomografia na hora? Não tinham como fazer uma radiografia? Qual a razão, né? Essas são perguntas que a gente não consegue responder. Talvez o doutor José Carlos consiga entender o que é que está acontecendo. Por que, doutor? Não, eu não entendi, porque ela foi suturada, está com uma linha, um traço de sutura em cima da bala. A não ser que o colega achou que a bala estava fixa no crânio, porque às vezes você não tira a bala, você não vai provocar mais lesões. Então, tipo, a não ser que o colega na hora achou que a bala estava fixa no crânio, ficou apreensivo, não tinha tomógrafo, por exemplo. Resolveu não mexer. Resolveu não mexer. Suturou, cobriu a bala, está ali. E nem perguntou para ela se ela estava se sentindo bem, se não estava. Na hora, Tiziane, você imagina o trauma que vai na cabeça com um tiro. Na hora tem muita dor, mas depois podia aliviar. A bala. Então, você pode dar uma analgesia, um anti-inflamatório na hora. Melhorou a dor, tá? O problema está aqui. Só que são 10 meses que vai. Por exemplo, vou dormir. Eu viro de noite e deito aqui em cima, ela pode sentir a corda. Vai atrapalhar o meu sono. Nós aqui, que não é uma cirurgia das mais complexas, não é das mais arriscadas. Já deveria ter sido feita, mas está difícil de conseguir essa vaga no hospital. E esse é o drama? Fala, Marina, você que veio junto. Foi três desistência. Três vezes, porque lá não tem telefone, aí o telefone de recado é na minha casa. Aí ligavam para a minha casa. E vai ligar para entrar em contato com vocês. E ela perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego, se sentindo mal. Ela não consegue nem trabalhar por conta disso. Ela tem cinco filhos e moram na Bahia. Ela que paga a pensão deles. E tudo isso por causa da insegurança, né? A insegurança, na verdade, do país. E ela está carregando... Foi por causa do assalto que aconteceu isso com ela. E ela está sendo assaltada há dez meses. E tem hora que ela dá um esquecimento nela. Ela fica meio esquecida. Por isso que você veio junto, né? Para ajudar ela a explicar direitinho o que aconteceu. Ela sabe de tudo. Foi ela que me ajudou. Até hoje ela me ajuda em tudo. Eu posso ajudar mais fácil, tá? O que vocês iam fazer amanhã cedo? Eu nada. Ela tem emprego, né? Doutor José Carlos, antes de o senhor usar, abrir essa caixa de bondades que sempre carrega consigo, vamos dar espaço aqui para o hospital, porque nós já temos na linha o diretor substituto do hospital Mandaki, que é o doutor Fábio Labá. Boa tarde, doutor. O senhor vai falar agora com o Celso Russomano, que está em Brasília. Então, pode ser que tenha uma diferençazinha no som aí, mas ele está ouvindo o senhor. Boa tarde. Bom dia, doutor Fábio. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Então, nós estamos aí... Não sei se está acompanhando o caso que nós estamos trazendo da Rosemary, que tem uma bala alojada no crânio. Ela tem uma série de dificuldades que devem ser investigadas. Ela já até perdeu um dos empregos depois de vítima desse tiro. Ela perdeu o emprego porque ela sente muita tontura. Tem dia que ela não consegue trabalhar e tem problemas. E ela precisa sustentar os seus cinco filhos que estão no nordeste do país. Então, eu gostaria de saber como é que a gente faz para resolver o problema, já que no sistema normal ela não consegue. Cada vez que ela vai, tem uma desculpa para dizer, nós não vamos poder fazer a retirada do projeto. Celso, é assim que eu fiquei sabendo do... Nesse caso, nessa próxima segunda-feira, nós vamos entrar em contato com a paciente. Ela já é paciente cadastrada no nosso hospital para que essa reavaliação seja feita no ambulatório e que, claro, se resolva a situação dessa paciente. Ela tem toda a razão, tá certo? E se programe a retirada desse projeto que vem incomodando e causando todo esse transtorno para ela. Porque ela está tentando isso, vai fazer um ano já em setembro, né? Graças a Deus. Esse é o nosso compromisso a partir de agora, com certeza. Então, segunda-feira ela passa por essa reavaliação. E aí, programaríamos, então, com a equipe de neurocirurgia retirada desse projeto para resolver a situação dela definitivamente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Nunca foi tão rápido. Muito obrigado. Pois é. Depois espera vir, né? Para poder... Quer dizer, para você foi demorado, mas aqui, a partir do momento que chegou na Patrulha do Consumidor, foi muito ligeiro. A gente chega uma hora que cansa. Que bom ver você sorrindo, viu? Espero que dê tudo certo na segunda-feira para você. Muito obrigado. Oi, Celso. Ô, Brito, Tícia, é o seguinte. Deixa eu só te falar. Ela tem mais um problema. Quando ela estava prestando serviço, né? Trabalhando como cuidadora de um idoso, no momento em que ela foi vítima desse... Foi mandada embora. ... desse projeto, desse tiro, ela não estava registrada. Isso. E eu ainda agora falava com ela por telefone e disse para ela que nós vamos ajudá-la mais uma vez no sentido de que o registro dela seja feito, nós vamos entrar em contato com a ex-patroa dela para que faça o registro, recolha o INSS, porque se ela tiver amanhã complicações por conta desse tiro que ela tomou, ela não vai ter o direito à aposentadoria, não vai ter direito ao benefício da aposentadoria. Então, ela tinha que estar registrada. Diga-se de passagem, ela falou para mim que nem o emprego que ela... por onde ela passou em São Paulo, ninguém registrou ela. Está tudo errado. Porque hoje, inclusive, o registro das pessoas que trabalham em casa, das empregadas domésticas, do trabalhador que trabalha no lar das pessoas, tem que ser feito com todos os direitos. Então, nós vamos atrás disso também para garantir o direito dela. Porque se ela tiver amanhã complicações e tiver que ser aposentada por conta desse tiro, ela vai ter o direito preservado dela. Está bom? Perfeito, Celso. Até porque nós temos agora a lei dos empregados domésticos, foi aprovada lá e modificou valorizando essa profissão, esse profissional. E você teve esse problema anterior, foi no ano passado. Mas, de qualquer forma, o Celso já se prontificou a resolver encaminhar também essa parte burocrática. E a gente deseja que dê tudo certo na segunda-feira, para essa reavaliação médica que você vai fazer, tá? Marina, obrigado, boa sorte. Obrigada, obrigada. Mas a patrulha continua. Doutor José Carlos, eu peço para você continuar aqui com a gente também, porque daqui a pouco a gente vai ter mais um caso que você vai poder nos ajudar, tá bom? Como sempre, é muito gostoso. Obrigada. Agora eu queria lembrar da história da dona Luciene, lá de Brasília. Ela estava há cinco meses esperando para fazer uma cirurgia na boca e por causa de um câncer. Mas o hospital não marcava a operação alegando falta de verba. Aí o programa da tarde entrou no circuito, cobrou explicações dos responsáveis e hoje nós vamos retomar esse caso ao vivo. Mas veja só a reportagem. A saga da dona Luciene de Oliveira, de Brasília, em busca de um tratamento digno na rede pública de saúde, começou há um ano exatamente. Na época, ela foi diagnosticada com um câncer de boca. No início, a luta de Luciene e das filhas foi para conseguir marcar uma cirurgia. O hospital de base alegou que não poderia fazer a cirurgia da minha mãe por não ter equipamentos, medicamentos e nem o fio que eles usam para fazer a costura. E que minha mãe precisaria de tomar um antibiótico fortíssimo, por ser uma cirurgia de boca, onde tem proliferação de bactérias. Então, esse medicamento não estava disponível na rede pública. Diante da situação, a família entrou com um processo no Ministério da Justiça. O juiz ordenou que fizesse a cirurgia da minha mãe. Deu 20 dias para o GDF fazer a cirurgia, mas até hoje nada. O governo do Distrito Federal entrou com um recurso, alegando que não poderia fazer a cirurgia da minha mãe por falta de verbas. E o juiz ordenou que a minha mãe também mostrasse as provas que ela precisaria fazer a cirurgia. A família participou do programa da tarde pela primeira vez do estúdio da Record em Brasília. Aqui diz o seguinte, que o descumprimento, essa é a lei, a lei que estabelece tratamento para as pessoas com câncer em até 60 dias. O descumprimento desta lei sujeitará os gestores, direta e indiretamente responsáveis, às penalidades administrativas. Eu quero saber quais as penalidades administrativas que serão imputadas aos diretores dos hospitais, ao secretário da Saúde do Distrito Federal, por não cumprimento de uma decisão judicial. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que tentou explicar a situação. Nós estamos acompanhando o seu programa daqui pela Secretaria NASCOM, na Secretaria de Comunicação, e nós vamos apurar essa situação apresentada, nós estamos apurando essa demanda. Nós não vamos passar nenhuma informação por telefone, não adianta vocês ficarem ligando para a assessoria de comunicação, porque nós não temos autorização, nós não somos porta-vozes para gravar, nós temos pessoas que vão responder essa demanda via e-mail, como nós fazemos com todos os órgãos de imprensa que nos procuram, ok? Bom, eu não quero saber como vocês fazem com outras pessoas. Eu quero saber do seguinte, aqui é a Patrulha do Consumidor, é o programa datado, e aqui nós ligamos sim para as pessoas, e vamos continuar ligando quantas vezes for necessário para que a gente consiga resolver os problemas. Aqui não importa o que vocês acham, se vocês vão responder por e-mail, se vocês não vão, se vocês vão falar com a gente ou não vão. Se não me atenderem, eu vou pessoalmente aí conversar com o secretário da Saúde. Para mim não tem conversa, eu estou aqui é para defender os interesses da população. Então não interessa o que vocês pensam, interessa o que vocês façam, vocês estão aí para cumprir a obrigação. Então é o seguinte, eu quero solução para o problema, não quero que vocês falem com a gente não, eu quero solução para o problema dela. Me tragam a solução que eu não preciso falar com ninguém. Para mim é um desprazer falar com vocês, vocês querem saber. Eu quero resolver o problema, tá bom? Tá bom, boa tarde. No dia seguinte, Celso Russomano leu um comunicado do governo do Distrito Federal. O vice-governador Renato Santana visitou na manhã desta quarta-feira, hoje de manhã cedo, a senhora Lucilene. Acompanhado do subsecretário de atenção de saúde, o médico anestesista Tadeu Palmieri. Durante a visita à residência dela, na cidade satélite de Ceilântia, o doutor Palmieri verificou o prontuário eletrônico com o andamento do caso da dona Lucilene. E marcou para a próxima terça-feira uma consulta pré-operatória no hospital de base. Neste dia, o médico oncologista que cuida do câncer, Cláudio Cavalcante fará análise de todos os exames já feitos pela senhora, a fim de marcar o mais rapidamente possível o procedimento cirúrgico, que é de alta complexibilidade. Após realizar os exames, finalmente a dona Luciene foi operada. Mas quando tudo levava a crer que o caso teria, enfim, um desfecho positivo, Luciene de Oliveira se deparou com um novo obstáculo. A cirurgia foi 50%, falta os outros 50% que é a radioterapia. Procuramos o hospital, existem só duas máquinas que fazem o tipo de radioterapia que é para o pescoço. E tivemos que entrar novamente na justiça, no Ministério Público, porque aqui eu estou com o laudo, o médico dizendo que tem que ser feita essa radioterapia de quatro a seis semanas. E minha mãe já está com quatro semanas de cirurgia. Então nós temos só duas semanas para ser feita a radioterapia, para ser completado o tratamento do câncer dela. E a patrulha do consumidor entrou mais uma vez no circuito para fazer valer os direitos dela como paciente. Celso Russomano lê uma nota em que o governo do Distrito Federal dá esclarecimentos sobre o tratamento. Olha só, não está funcionando. A paleira está funcionando no hospital de base. A equipe do vice-governador, Renato Santana, localizou uma vaga para tratamento no Hospital Universitário de Brasília. O atendimento está previsto para acontecer no início da semana que vem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Ana Carolina Bezerra, que tem nos atendido com todo carinho em Brasília, para ver se faz funcionar o que não funciona. Quer dizer, o vice-governador está preocupado com o que está acontecendo. Parabéns a ele. Voltamos ao vivo para saber do estado de saúde da dona Luciene. É porque não é só a cirurgia. A cirurgia foi feita, mas aí tem que ter também o tratamento, a radioterapia. Senão, vocês viram aí, não vai ter adiantado nada a cirurgia. Então, a situação continuou em aberto. E a gente quer saber agora do Celso Cusomano, que está recebendo lá nos estúdios da Record em Brasília, a Luciene, que é a mãe, e a Lislene, que é a filha. A família toda unida nesse processo aí. Será que ela vai ter essa radioterapia, Celso, há tempo? Pois é, Brito, apesar do vice-governador Renato Santana ter entrado na briga em defesa dessa família, como você bem colocou, está aqui a Amélia, a Lislene e a Luciene estão juntos com a gente. A Luciene é essa senhora que foi submetida à cirurgia. Graças a Deus, a cirurgia deu certo. Mas o médico aqui, olha, o médico Cláudio Cavalcante, diz que se ela não for submetida ao atendimento da radioterapia, entre, no máximo, seis semanas depois da cirurgia, o tratamento é ineficaz. O câncer pode voltar. E isso é muito triste, porque faz 12 semanas que ela foi submetida à cirurgia. Ou seja, nem a decisão judicial, nem a interferência do vice-governador Renato Santana, nem a nossa interferência faz com que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal funcione. É muito triste isso. É muito triste porque só tem uma situação aqui, não é? Nós vamos conversar agora de novo com o vice-governador, mas eu vou ter que acabar saindo aqui do estúdio da Record e indo na porta do hospital. Aí vai ficar uma confusão danada, porque se ela não tem atendimento como manda a legislação federal, eu vou ser obrigado a chamar a polícia, vai ser aquela confusão danada, vai todo mundo para a delegacia, eu vou acionar o Ministério Público do Distrito Federal, vai ser uma confusão danada para ver se a gente consegue fazer com que a Secretaria da Saúde do Distrito Federal faça alguma coisa. A gente entende que o Distrito Federal, que essa gestão do Hollenberg, recebeu o Distrito Federal cheio de problemas. Mas faz seis meses já. Agora, nós temos que resolver as coisas. Senão fica muito fácil. A gente quer administrar e não administra? Então, a gente precisa da administração. Vamos ver, eu estou com o vice-governador Renato Santana na linha agora, vamos ver se a gente consegue definitivamente dar atendimento a uma senhora que já prestou toda a contribuição para a sociedade, porque ela é uma senhora, tudo que ela podia fazer e ela não está sendo respeitada como idosa que é, ainda assim, além da doença, do câncer, que a lei obriga de ela ser idosa, que a lei obriga o tratamento preferencial, nada disso está irresolvido. Quando nenhuma decisão judicial é cumprida, eu fico com dificuldade de entender aonde é que nós vamos chegar. Mas eu vou ter que tomar a providência aqui. Então, vamos ver se a gente consegue, mais uma vez, com a influência do vice-governador, que tem tentado de todas as formas resolver o problema, vamos ver se a gente consegue. Senão, eu vou bater na porta do governador, não tem jeito. Vice-governador Renato, como vai? Tudo bem? Celso, boa tarde. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Eu queria saber como é que a gente faz para resolver o problema, porque nem com a sua interferência a gente está conseguindo, né? Celso, primeiro, obrigado pelo teu carinho e pela oportunidade, quando você abre aí os microfones do teu programa, para que a gente possa levar de público as informações. A dona Luciene, nós estamos acompanhando para e passo, e eu não tenho dúvida que ela deve ter levado aí para ti, tanto ela quanto a filha, salvo engano, a filha, a Liz Lene, devem ter levado para ti as informações de como nós temos atuado no caso da dona Luciene. Primeiro, quero deixar claro para você e para os seus telespectadores, que a ordem do governador Rodrigo Hollenberg tem sido exatamente essa. simplificar procedimentos e desatar esses nós, sobretudo esses nós, que colocam em risco vidas de pessoas, pessoas que contribuem rigorosamente com o imposto que pagam. Pois é, mas não está resolvendo, né, Hugo, o senhor governador, não está resolvendo. Deixa eu só te passar um detalhe. Após a cirurgia... Deixa eu te dizer, ela não foi submetida à quimioterapia, ela não foi submetida à quimioterapia. Diferentemente do que foi colocado, ela não foi submetida à quimioterapia, ela não precisa de quimioterapia, ela precisa de radioterapia, de acordo com o documento médico que nós temos em mãos, e ela não está recebendo a radioterapia, apesar do médico, do Cláudio Cavalcante, ter dito aqui que ela tinha que fazer em seis semanas, depois da cirurgia. É, mas houve uma, ô Celso, houve no, após a cirurgia, houve uma indicação médica que ela teria que fazer um tratamento dentário, e ela foi submetida a esse tratamento dentário, e já está agendado para fazer a radioterapia no Hospital Universitário de Brasília, porque esse tratamento dela, a radioterapia, ela tem um plus aí, tem uma situação específica, e nós só conseguimos fazer esse encaminhamento lá no Agraubê. Tem um servidor nosso que está acompanhando, para e passa, esse caso dela, com a devida atenção. Houve um delay aí, por conta da indicação do tratamento odontológico, que foi uma indicação médica que ela deveria se submeter a esse tratamento antes da radioterapia. Nós seguimos exatamente isso. E assim, nós temos colocado no dia a dia... Pois é, mas o médico, o médico-oncologista diz diferente aqui, né? É, mas aí, olha só, ô Celso... O documento que eu tenho em mãos. É, se houve uma, e aí, eu preciso, eu prefiro acreditar nisso aí, se houve um erro de comunicação, e aí, não precisa botar na conta de ninguém, pode botar na minha conta, tá certo? É, nós vamos corrigir. Agora, nós, as informações que eu tenho tido aqui, no dia a dia, isso não é um dia sim, dois não, não. Todos os dias eu tenho recebido informações desse caso específico. Por quê? Esse foi um caso que trouxe uma indignação para você e para todo o país, da forma que ele foi tratado inicialmente. Inclusive a mim. Com certeza. E, assim, nós não iremos nos furtar aqui. Com certeza. Eu vou saber agora o que houve aí, onde houve esse erro, e se houve esse erro. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar aqui para a filha dela, deixa eu perguntar para a filha dela, Amélia, como é que está, Amélia, o tratamento? Fala para a gente. Então, eu agradeço a oportunidade. O Renato Rainha, realmente, ele tem se prontificado muito, né? Mas a minha mãe não chegou a fazer a quimioterapia, tá? Ela precisa da rádio. Ela realmente precisou de um tratamento dentário para fazer a extração de dois dentes que ficaram. Mas já tem quatro semanas que minha mãe foi liberada pelo dentista. Então, mandaram ela para o HUB, fizeram a máscara de silicone. A semana passada, nós fizemos a tomografia. E a moça me falou que iria, para a gente esperar, de três a quatro semanas para ser chamada para fazer a radioterapia. Inclusive, ela está com traqueotomia e só vai ser liberada da traqueotomia. Se eu estiver errado, me corrija. Só vai ser liberada da traqueotomia aqui, no pescoço dela, a gente pode mostrar. Com a radioterapia. A partir do momento que ela fizer a radioterapia, né? Pois não, vice-governador, pode falar. Celso, perfeito. Tem duas informações, então, aí. Além do tratamento dentário que ela já fez, já foi liberado. Se foi liberado, tem quatro semanas e não foi atendido. E se pôr por uma questão técnica, a informação que a filha deu, que ela já fez essa máscara, enfim. Eu vou buscar essa informação do porquê que ela não foi atendida ainda, tá certo? Para corrigir isso aí. Tem um outro tratamento que ela está fazendo, paralelo a isso, além da odontologia aí. Que é o acompanhamento de uma fonoaudióloga, tá certo? Então, assim, se há um desajuste dentro desse ponto aí... Foi marcado. Foi marcado, ela não fez ainda, mas foi marcado. Tá. Bom, então, eu vou contar com a tua força aí, para que a gente consiga, de fato, resolver esse problema aqui, que está difícil resolver. E aí a gente volta aqui para mostrar que vocês conseguiram solucionar, tá bom? Amigo, sempre às ordens. Muito obrigado. Grande abraço para a família. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Ô, Celso, aqui em São Paulo, a gente está ouvindo o que o vice-governador explica. Independentemente da explicação que ele deu, ficou para nós aqui uma dúvida, né? Eu gostaria que o doutor José Carlos explicasse melhor esse detalhe, que é a coisa dela ter feito a cirurgia, mas essa cirurgia tem um prazo de validade, que seria de seis semanas. Passadas seis semanas sem a radioterapia, poderia voltar o câncer, né? Como é que isso funciona? Você, quando faz uma cirurgia desse porte, do porte dela, você tenta tirar tudo. Você tenta tirar tudo. Às vezes você não pode garantir que tirou tudo. Você faz a radioterapia para acabar com, eventualmente, o que ficou. Os seis semanas que o colega aventa é aquele período que, a partir daí, as células cancerígenas podem voltar a crescer rapidamente e eu vou perder a cirurgia que eu fiz. Vou ter que fazer uma outra para ressecar. Então, é um período necessário para a abordagem com a radioterapia, eventualmente, para acabar com células ou grupo de células que ficou. Entendido. Quer dizer, é sempre lutando contra o tempo, né? Precisa fazer tudo o mais rápido possível para garantir a saúde da dona Luciene, né? Em Celso. Exatamente, Brito. Sem a radioterapia, o médico oncologista que assina esse documento diz que é ineficaz a cirurgia. Ou seja, pode se tornar ineficaz. Até porque, por mais que eles tenham feito o melhor na cirurgia, pode ter ficado, como o doutor José Carlos colocou, células cancerígenas, que só seriam mortas com a eficácia da radioterapia. Sem isso, absolutamente nada. Por isso que nós estamos cobrando aqui. A radioterapia é importante. Nós estamos cobrando aqui, no tempo hábil, para que ela não volte a ficar doente e tenha a sua vida daqui para frente normal, tá bom? Ok, Celso. E a gente vê que há um esforço, né? O vice-governador, quer dizer, o poder está na mão do governo, dos governos, seja municipais, estaduais ou do governo federal. Quer dizer, quando eles se mexem, quando eles arregaçam as mangas e decidem que vão ajudar, essa ajuda vem. É inexplicável que o vice-governador tenha entrado nessa parada aí e, mesmo assim, não tenha sido feito do jeito que deveria. Mas vamos ver agora se, com esse puxão de orelha aí, as coisas vão dar. Olha, Brito. Olha, Brito, aqui em Brasília está difícil, viu? Do jeito que o governo anterior deixou essa cidade aqui, foi o horror dos horrores. Na área de saúde, então, nem se fala. Mas nós estamos em cima aqui, nós vamos acompanhar e vamos voltar para mostrar o que aconteceu. Nós vamos ficar em paz enquanto ela não tiver o tratamento dela até o final, tá bom? Olha, boa sorte à família aí, tá? Principalmente à dona Luciene, que as coisas dêem certo, que faça o tratamento aí o mais rápido possível e a gente vai acompanhando esse caso. Mas hoje nós temos aqui uma outra situação, a de uma família que pensou em fazer um planejamento familiar. Ok, tem que fazer mesmo, porque a coisa não está fácil. Só que a coisa não funcionou direito. A Deuzira, a Deuzira, o nome dela, desconfia que um hospital público de São Paulo falhou quando fez uma vasectomia no marido dela, que é o senhor Francisco. Porque dois anos depois da cirurgia, da vasectomia, ela engravidou. E agora, Celso, o que é que vai ser feito nesse caso aí? Porque a família tem um orçamento muito curto. Optou pelo planejamento familiar, exatamente para evitar que a família fosse aumentando sem controle. E aí, essa surpresa? É, Brito, a surpresa é grande, viu? Infelizmente, nós temos mais um caso aí, e esse caso chega para a gente depois do que nós trouxemos no programa. Ou seja, nós trouxemos um caso de uma pessoa que fez uma laqueadura e que acabou tendo um bebê. Nesse caso, foi feita uma vasectomia. A documentação chegou para a gente. E esse senhor, o Francisco, foi liberado para ter uma vida sexual ativa sem anticoncepcionais. Moral da história. A sua esposa engravidou. Agora, o pior dessa história, Brito, é o seguinte. Imagina o seguinte. Se ela tem um esposo que é nervoso, se o esposo é violento, ele faz uma vasectomia. O exame de esperma mostra que ele está liberado, que ele não tem problema nenhum, que ele não vai engravidar. Aí, a mulher aparece grávida. Se é um homem violento, se ele não tem um pouco de paciência, ele parte para cima dela. Olha o que pode acontecer nessa história. E foi o constrangimento total até que ele pudesse fazer um novo exame e descobriram que não, que ele estava ativo, que ele tinha os espermas e que, de fato, ele engravidou a esposa. E agora, quem paga a conta se eles não têm condição de criar mais uma criança? Quem paga essa conta? O Francisco está aqui, viu? O Francisco, chega aqui, por favor. Vem aqui ao nosso sofá para a gente conversar melhor sobre essa história. Bem-vindo, Francisco. Bem-vindo. Pode sentar ali, por favor. Pode sentar. Obrigada. O Francisco, você fez a vasectomia em que ano foi? Foi em 2011. 2011? E a sua esposa engravidou agora, recentemente? Recentemente. Depois de quanto tempo ela engravidou que você fez a vasectomia? Foi dois anos. Depois de dois anos? Deixa eu arrumar o microfone aqui. Eu queria até aproveitar e perguntar para o doutor José Carlos, né? A vasectomia, quando ela é feita, tem um período que o homem ainda pode ter filhos, né? Tem um período que você não pode até ter relação sexual porque é perigoso, não é isso? Quando você faz a vasectomia, você tem que fazer o espermograma por um período para ter certeza de que vai ter zero espermatozoide. Se você fez uma cirurgia qualquer por endema, por inchaço, pode ficar difícil por um tempo passar espermatozoide. Depois passa. E esse teste acontece depois de quanto tempo? Normalmente é 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. E foi isso que você fez, né, Francisco? Você fez o teste, estava tudo certo e o médico te liberou para você ter relação sexual? Isso. Tudo o procedimento que me ensinaram, eu fiz tudo certinho. Sem nenhum anticoncepcional? Sem nenhum anticoncepcional, aí ela engravidou. Quantos filhos vocês têm? Eu tenho uma menina de 19 anos, uma de 4 e um de 1 ano que está ali, ó. Um ano de 3 meses. E veio mais um? Veio, sei lá. Ah, já nasceu. Esse que veio, é. Escuta, e você faz o que para a sua profissão? Você trabalha em quê? Eu sou operador de loja. E a sua esposa? Ela é do dono de casa. E vocês chegaram à conclusão de que era o momento de segurar, porque... É, de segurar que não dá, né? Pelo planejamento familiar, não dá para ter mais... Então, morre de favor na casa dos outros. Então, aí eu falei, só esses aí não vão ter mais, porque as condições nossas não dão mais para ter mais. Mas deram alguma explicação médica para você do que aconteceu? Se não fizeram, disseram que fizeram e não fizeram, fizeram mal feito? Não, não deram nada. Só falaram para mim assim que isso pode acontecer. Isso pode acontecer, doutor? Pode. Pode? O problema, aquilo que eu falo, Tiziane, o pessoal morre pela boca. Você tem que conversar com o paciente. Ainda mais é conselhamento familiar. Mas ele fez o espermograma e deu que ele podia ter relação sexual sem anticoncepcional. Só que pode reanalizar depois de algum tempo. Ah, depois de algum tempo, então pode reverter isso? Eu tive um colega médico que foi de sete anos. Jura? Imagina o que nós tivemos de trabalho para convencer ele de esperar nascer a criança que era dele mesmo. Porque ele ficou desconfiado da esposa de sete anos. As pessoas acham que de repente estão sendo traídas. Saiu um trabalho feito na Inglaterra, Tiziane Brito, que acompanharam 14 mil homens que fizeram vasectomia. No período de seis meses, há três anos, seis mulheres engravidaram. Isso dá um índice de 0,04%. Não é zero. É 0,04%. O anticoncepcional que todas as meninas tomam é 1% de chance de engravidar. A camisinha, pelo risco de furar, de sair, escapar, é 1% de engravidar. Esse método é muito mais seguro. 0,04%. Vamos conversar com o paciente. Olha, pode acontecer. Faz uma vez por ano, fazer um espermograma. Pronto. A gente vai acompanhando como vai fazer. Tudo uma questão de conversa. Então, é possível. Agora, e o que vocês pretendem, Francisco? Ah, porque é assim que eu pretendo. Eu ainda fui humilhado, porque você vai explicar para uma firma que a sua esposa engravidou. Você é operada e a pessoa já fala para você que você tomou gaia, né? Pensa. E o pessoal fala que você foi traído, né? Que você foi traído. Que você fosse uma pessoa violenta. É, porque hoje você, supostamente, seria um cara estéreo porque você fez a vasectomia. E de repente, sua mulher engravida, você fica desconfiado e as pessoas começaram a fazer bullying sobre isso. Inclusive, no dia, quando ela foi fazer o exame, que ela me ligou e falou assim, você vai ser papai. Eu falei, como que você vai ser o seu operado? Imagino o dia como foi. É, para mim foi um domingo ainda. Fiquei aqui na cabeça, mas eu sou um cara, calmo. Falei para mim, vamos fazer o outro exame. Se o outro dá negativo, você vai ter que me explicar. Se der positivo, aí tudo bem. Aí foi quando nós fizemos o exame e gostou que eu estava ativo ainda. Você estava ativo ainda, né? Mas também, no caso, se você não faz esse exame, você faz o DNA e acaba descobrindo se o filho é seu ou não. Mas, graças a Deus, nasceu o seu filho lindo, saudável, está tudo bem. Só que o serviço, então, foi errado e por isso que a gente está aqui. Por isso que ele trouxe esse caso na patrulha do consumidor, né? Mas também foi explicado pelo doutor José Carlos dos Santos agora que não é que deu errado, é que não é 100% totalmente... Não é. Em medicina, Brito, eu tenho o hábito de dizer que eu nunca digo nunca. Eu digo pouco provável. Se eu falar nunca em medicina, eu estou mentindo. Está errando. Então, tipo, eu prefiro dizer pouco provável. É o que aconteceu. Agora, ele foi para o aconselhamento familiar. Vamos chegar ao aconselhamento familiar e falar, olha, Francisco, a chance é de 0,04%. Você vai falar assim, se eu engravidar, eu vou jogar na Mega Sena que eu vou ganhar. A chance é de estar ali, perto. Então, é isso. Vamos falar com o Celso porque é um assunto hiper delicado, né? Constrangedor para a família, mas que tem que ser debatido. Porque pode ser exemplo, inclusive, para outras famílias que, eventualmente, isso possa acontecer. Ô, Celso, eles fizeram um planejamento familiar que, na verdade, não funcionou. Olha, Brito, você tocou no ponto neuvráulico dessa história. Qual que é? É de que, em primeiro lugar, a gente está orientando aqui as pessoas o que é o serviço de saúde, de diadema, deveria ter feito. Deveriam ter dito para ele, o pessoal que estava fazendo atendimento, não só os médicos, como os enfermeiros que fizeram atendimento e assinaram, inclusive, o espermograma, de que há chance, sim, de engravidar. Essa chance, de acordo com a literatura médica, é de 0,2, 0,1. Ou seja, é muito pequeno, é muito menor. E o doutor José Carlos conversava comigo ainda agora. Muito menor do que o uso do preservativo, do que o uso do concepcional. Mas pode acontecer. Olha aqui. Nós temos aqui, da prefeitura do município de Diadema, o exame, o espermograma, que diz que ele tem azospermia. O que é azospermia? É a falta dos espermas. E essa falta dos espermas já foi apontada no exame. E depois desse exame, aqui, o enfermeiro disse o seguinte, aqui, olha. Orienta o paciente, aqui. Olha aqui. Orientado o paciente que está liberado do método anticoncepcional e repetir esse exame após um ano, orientações gerais. Ou seja, foi liberado. Ele estava tranquilo de que ele podia ter relações com a esposa dele, e que ela não iria engravidar. Esse planejamento familiar se fez porque eles não tinham condição de criar mais uma criança, de criar mais um filho. Então, num caso como esse, por que nós estamos trazendo aqui e quais as providências que nós vamos tomar? Além do médico ter sido infeliz na pior das colocações, ele foi infeliz quando ele vira para a família e a família reclama, ele disse para a família, é, quem cria um, cria dez. Não foi isso que ele falou para vocês? Foi. Falou para a minha esposa. Onde cria um, cria dez. Isso é... Isso é... Isso é infelicidade, é uma infelicidade falar uma coisa dessa. Como eu disse, Celso. Mas quando o poder público erra... Exatamente. Quando o poder público erra, ele tem que pagar. Então, o que ele fez? Ele procurou um advogado que deu entrada numa ação na Fazenda Pública contra a Prefeitura de Diadema para que ele seja indenizado e desse dinheiro ele possa sustentar essa criança que está nascendo. Afinal de contas, esses programas de controle familiar, esses programas de planejamento familiar, eles são planejamentos estabelecidos por lei, né? E tem toda uma burocracia. Veja que ele fez aqui, olha. Toda a documentação para o planejamento familiar. Aqui, ó. Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, o que acontece aí? Além do poder público pagar duas vezes por alguma coisa que não foi bem feita, porque, inclusive, a literatura diz o seguinte, que o espermograma deve ser repetido várias vezes para se ter certeza de que essa pessoa não está ativa ainda sexualmente. Ativa sexualmente, não. Que ela não tem espermatozoide. Ativa sexualmente, ele está. Que ele não tem os espermatozoides. Que ele não engravidaria uma mulher. E ainda, posteriormente, ela teve que fazer uma laqueadura. Ou seja, 16 dias atrás, a esposa dele fez a laqueadura para resolver o problema. Ou seja, o poder público pagou duas vezes. E agora vai ter que pagar a terceira vez, porque nós vamos entrar no processo para garantir a ele que ele receba os danos que ele está sofrendo. Pode falar. Está todo mundo agora pensando, né? Porque não é um problema, assim, comum. A gente sempre traz problemas aqui que as pessoas entendem. Produtos, serviços mal feitos. Mas esse da vasectomia, ontem foi o da laqueadura, que também não deu certo. Esse é um assunto bem delicado. A verdade é que o Francisco fez a vasectomia. A esposa dele engravidou mesmo assim, depois de um tempo. E a família, que ele tinha feito todo um planejamento familiar para não ter mais filhos, a família cresceu. E agora, cabe uma indenização por parte da Prefeitura de Diadema? Nós vamos ter a resposta para essa pergunta logo depois do intervalo. Já voltamos com o programa da tarde. Esse é o programa da tarde aqui. Pela Record, daqui a pouco tem chamada de esperança. Três pessoas que vêm aqui representando milhares de outras pessoas. São pessoas que ajudam os outros, mas que nesse momento, para continuar ajudando, vão precisar da colaboração daqueles que estiverem assistindo o programa, se sensibilizarem com suas histórias e oferecerem ajuda através do nosso telefone vermelho. Chamada de esperança, já, já. Mas agora é a patrulha do consumidor. E o caso do Francisco? O Francisco e a esposa dele, a Deuzira, já tinham dois filhos, né? E aí, resolveram fazer um planejamento familiar e chega, não vamos mais ter filhos. A gente ama muito esses que a gente tem, mas agora não cabe mais no orçamento. E ele fez uma vasectomia em 2011, mas para surpresa geral da família, a esposa dele acabou ficando grávida um tempo depois. Então, a gente está aqui porque o Francisco não se conformou com essa situação e ele está pedindo uma indenização para a Prefeitura de Diadema. A gente até convidou, está aqui também, o doutor José Carlos dos Santos para ajudar a gente a entender, porque é um assunto bastante delicado, né? Então, uma das coisas que foram ditas aqui é que a vasectomia não é 100% precisa. Na grande maioria dos casos, ela funciona, mas existe um percentual, um risco aí de 0,2%, 0,4% da vasectomia ser revertida, não dá certo. E aí vem mais alguém na família. A família aumenta. O Celso, como é que a gente pode ajudar o Francisco, hein? O Brito, é muito simples. Faltou informação, né? Porque a literatura médica diz o seguinte, olha, se eu estiver errado, por favor, eu quero que o doutor José Carlos me corrija. Olha só. Guiado por algum tropismo biológico, vaza e perfura o coto, amarrado próximo ao testículo e faz com que surja um túnel em direção a outro coto. Ou seja, o espermatozoide, ele consegue ultrapassar, ninguém sabe explicar o como isso acontece. A literatura, nós levantamos tudo, estudamos aqui, o doutor José Carlos também já falou hoje com especialistas. Não dá para explicar por que é que isso acontece, tanto na laqueadura, quanto nos casos de vasectomia. Então, o espermatozoide acha um caminho, ultrapassa, são poucos que conseguem, mas pode engravidar. Se ela estiver num período fértil, pode engravidar. Moral da história, está aí. O que que devia ter sido feito? Dado a informação suficientemente adequada. O que diz o artigo 14 do Código de Defesa Consumidora, olha só. O fornecedor de serviços, e aí pode ser os serviços públicos ou privados, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como, olha só o que diz a lei, bem como, por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua afluição e riscos. Existe risco sim, por isso nós estamos trazendo esse caso aqui, para orientar você que está nos assistindo, que fez uma laqueadura, que fez uma vasectomia, de que pode sim engravidar, como a gente trouxe o caso ontem de laqueadura, hoje de vasectomia. E esse caso só chegou aqui para a gente hoje, exatamente porque nós mostramos ontem o da laqueadura. Foi aí que a Deuzira viu e entrou em contato com a gente. Cabe era o quê? Cabe uma ação de indenização, cabe ao casal uma ação de indenização, ou município de Diadema, que cuida da saúde local, que fez o processo de vasectomia, por não ter dado as informações suficientes, e ter dito no exame que ele estava liberado de anticoncepcionais, que ele podia ter relações sem nenhuma prevenção, acabou nascendo o filho. Então, cuidado, você que está passando pelo mesmo problema, cuidado, você pode se engravidar. É pouca chance? É 0,02%, 0,01%? É. Mas existe a possibilidade, como o doutor José Carlos falou, e nós vamos acompanhar agora o processo dele, para ver se a fazenda pública condena o município a pagar uma indenização, para que ele possa suportar mais uma criança em casa, que esse garoto lindo aí, que a gente está vendo, que é o Arthur, de um ano e três meses. Muito bem. Então, Francisco, ficamos assim, vamos acompanhar esse processo, para ver onde é que vai chegar, porque, pelo menos para nós aqui, até esses três anos de patrulha do consumidor, acho que é a primeira vez que a gente tem um caso desse tipo. E é uma referência também. A gente quer ver como é que isso vai evoluir, até onde vai chegar, para que a gente possa depois tratar outros casos parecidos, tá? Tá bom. Obrigado. Boa sorte a você, a sua família. Obrigado. E a patrulha continua. Eu queria agradecer ao doutor José Carlos, muito obrigada por sua presença. É isso. Sempre aqui, abrilhantando o nosso programa da tarde, dando explicações, porque eu mesma não sabia que a vasectomia podia ser revertida, né? Podia acontecer... Estamos sempre à disposição, é um maior prazer estar aqui com vocês. Pois é, obrigada, viu? Obrigado.